Olá, boa tarde a toda a gente. Obrigado por estarem aqui presentes no Fórum Socialismo para esta conversa acerca dos caminhos para a libertação da Palestina. E hoje contamos aqui com a presença de Dima Mohamed, é uma investigadora especializada em argumentação política, professora em comunicação na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e também uma ativista palestiniana e portuguesa. E queria agradecer por deixar aqui o contributo que nos vai dar. Contamos também com a presença de Fábio de Figueiredo, muitos à partida já conhecem, dirigente e deputado do Bloco de Esquerda. Por isso, obrigado por estarem aqui presentes e passaria a palavra à Dima para começarmos esta conversa. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Fico feliz sempre a estar com os militantes do Bloco de Esquerda e tenho um tipo de alegria que não consigo descrever mesmo quando estou a falar sobre a Palestina com os militantes do Bloco de Esquerda. preparando para este debate, caminhos para a libertação da Palestina, pensamos, Fábio e eu, a falar sobre o prisma de colonialismo para olhar para o que está a acontecer na Palestina. A ideia é de tentar olhar para o que está a acontecer na Palestina sobre o prisma do colonialismo. para destacar a importância desta perspectiva, para perceber o pesadelo que estamos a viver, mas também para pensar nos caminhos para a ser deste pesadelo. Então, para perceber o que está a acontecer, perceber a realidade na Palestina e em Israel, e para também pensar como é que vamos transformar esta realidade e transformar radicalmente, basicamente, esta realidade. A ideia é de, basicamente, o que vamos propor e de ver o Israel pelo que é um projeto colonial de ocupação e perceber a realidade palestiniana, incluindo a resistência palestiniana no contexto da luta anticolonial. Isto é importante, porque o que estamos a fazer agora é um convite para adotar esta perspectiva, para perceber, para transformar e para também seguir com o povo palestiniano no caminho pela libertação. A ideia é de pensar no futuro onde podemos acabar com a justiça. Não estamos a pensar só como é que vamos atingir um cessar-fogo, não é como é que vamos, por fim, este último episódio da agressão israelita, que começou em Gaza há quase um ano, mas é só o último episódio. Não só acabar com isso, não é resolver o problema no sentido de que se fala normalmente na política, mas, na realidade, o que estamos a propor aqui é uma maneira de, por fim, por fim, há injustiça. É para trazer um futuro de dignidade e igualdade para todos. E para todos aqui, estou a falar, claro, do meu povo, o povo palestiniano, mas também para todos os israelitas que vivem na Palestina agora. Então, a ideia principal que vou começar a defender e depois Fábio também vai contribuir, é de dizer que o prisma de colonialismo permite a compreensão mais adequada do que está a acontecer na Palestina, em Israel, e não só. E também o prisma que é capaz de trazer o futuro mais justo. É, paradoxicamente, o prisma mais otimista. Isto é importante, porque, tal como todos os outros projetos coloniais, o projeto colonial sionista é complexo. É um sistema muito complexo de injustiça, de dominação, de desapropriação, de morte e de destruição. É um projeto imposto por máquina de guerra sangrante, mas também sustentado por uma cumplicidade por parte dos maiores poderes do mundo. Esta cumplicidade é normalmente justificada por uma narrativa construída para mascarar e esconder o carácter colonial do projeto colonial israelita. Então, assim, se tivéssemos tempo, também gostava de falar como é que vamos pensar na narrativa, no discurso, como lugar de resistência. Uma vez que a narrativa, o discurso, é usado para mascarar, para esconder, para sustentar, para prolongar e para desviar a atenção, também é importantíssimo pensar como é que vamos usar a linguagem, o discurso, a narrativa, para trazer o poder para, basicamente, por fim, esta injustiça. A narrativa é importante. Eu falo agora como uma pessoa que trabalha com o discurso político sempre. Eu acho que a narrativa é muito importante. claro que o projeto colonial sionista não é construído só através da narrativa, mas a narrativa é muito importante, também porque a narrativa é usada para desfocar a visão. A narrativa, a propaganda sionista é usada para desfocar a visão, para também desviar a atenção de que realmente importa para os lugares onde o esforço é desperdiçado. Então, a resistência faz-se também por resistir aos quadros de propaganda sionista e por uma coisa muito importante de que eu queria falar é que é desconstruir a falácia de complexidade que é usada muito, muito por parte de Israel, dos aliados de Israel para, basicamente, esconder a visão tão clara e para desarmar a resistência. Então, o que eu queria dizer aqui, o caminho, não sei se os caminhos ou se só um caminho para a libertação da Palestina é o caminho da descolonização da Palestina, este é o caminho da resistência palestiniana e também é o caminho que os povos, os políticos, as pessoas solidárias com a Palestina podem também contribuir. Então, é o caminho de solidariedade internacional e também é o caminho da responsabilização de Israel. Estas são três coisas, a descolonização, a solidariedade internacional e a responsabilização de Israel. Então, é necessário, a primeira ideia é que é necessário, basicamente, olhar para o projeto colonial, olhar para o que está a acontecer sob o prisma do colonialismo. O que isto quer dizer é ver Israel pelo que é o projeto colonial sionista. Este projeto colonial sionista não começou com o Estado de Israel, mas agora chama-se o Estado de Israel. O projeto colonial sionista começou já durante o colonialismo britânico da Palestina. Então, a ideia, o prisma do colonialismo permite a nós perceber melhor três coisas, pelo menos. A primeira é o contexto histórico de que está acontecendo na Palestina. A história não só não começou no dia 7 de outubro, também não começou com a ocupação da Cisjordânia de Gaza em 1967. Também não começou em 1948, quando o Estado de Israel foi construído. É importante, é muito importante ver que a história da Palestina, da Palestina moderna, a história do sionismo moderno, começou já no fim do século dezenove. Desde o início, desde o primeiro congresso sionista em Basel em 1897, o projeto sionista foi um projeto de colonização. Isto é importantíssimo ver. E sem ver isso, não se pode fazer sentido do que está a acontecer agora na Palestina. Há a questão aqui da precisão histórica de justiça que é importante para perceber o que está a acontecer é importante ir até o primeiro congresso sionista e também é importante se calhar parar um pouco quando este movimento estava a tentar perceber onde é que vão estabelecer o lar do povo judeco porque não era só a Palestina que foi considerada. É importante também perceber que o projeto colonial israelita sionista foi concebido sob prisma de colonialismo e não podia ter sido concretizado sem aliança com os poderes coloniais. Portugal, por exemplo, ofereceu partes de Angola para o movimento sionista no início do século XX. Depois, o secretário de Estado britânico, o Lord Balfour, decidiu que ia oferecer mais e o mandato britânico, o poder colonial britânico na Palestina no início do século XX, fez tudo o que podia para garantir que o colonialismo britânico na Palestina acabasse só quando o colonialismo sionista estava preparado para tomar. Então, temos aqui uma parte muito importante da compreensão do que está a acontecer. o projeto colonial sionista é um produto do colonialismo europeu. Isto é muito importante, é muito importante para perceber a história, mas também para perceber o presente, para perceber a aliança que existe entre o Ocidente e o Estado de Israel. Então, todas as opções foram consideradas pelo movimento sionista, foram colónias, na altura, afinal, foi a Palestina que foi escolhida para ser o lar do povo judaico. E queria muito distinguir entre sionismo e judaísmo aqui. Estou a falar do projeto colonial sionista, do projeto colonialista que aproveitou da miséria do Holocausto para, do sofrimento do povo judaico para estabelecer o poder basicamente na Palestina. E uma vez que percebemos esta, porque que vamos até no fim do século 19, porque faz parte de perceber o que está a acontecer, ver, perceber a lógica que liga todos os episódios de violência que aconteceram na Palestina desde o início do século 20. desde a primeira revolta, a primeira revolução em 1929 contra o colonialismo britânico e contra a ajuda que estava a ser oferecida pelos britânicos aos sionistas. Percebemos melhor o que aconteceu nos anos 30, quando os palestinianos fizeram um greve de um ano para resistir ao projeto sionista. Percebemos muito melhor o que aconteceu em 1948 e, finalmente, chegamos a ver uma imagem coerente. É um projeto colonial que começou e que tem que acabar também. O que a propaganda sionista faz sempre é exatamente oferecer uma imagem fragmentada. Então, não sabemos disso, não vamos falar de colonialismo porque algo aconteceu contra os britânicos, depois houve uma guerra de independência e depois os países árabes atacaram Israel, Israel tinha que se defender e tinham que ocupar a Cisjordânia e a Faixa de Gaza e depois os palestinianos não gostaram disso, então começaram a agir com violência. Então, estamos a ver episódios quase desligados, cada vez começamos de novo, agora estamos a começar de novo, não só no dia 7 de outubro, mas agora estamos a começar nos campos de refugiados na Cisjordânia. Então, o que nós conseguimos fazer sobre o prisma de colonialismo e ver a imagem completa, há uma lógica única, a lógica da limpeza étnica, que começou já nos anos 20, quando o movimento sionista aproveitou da discriminação contra os judeus na Europa para trazê-los para a Palestina. E é importante, mais uma vez, ver o que está a acontecer sobre o prisma de colonialismo para ter esta visão clara, para não cair na complexidade onde não sabemos o que temos que fazer. E uma vez percebemos que o projeto sionista é um projeto colonial, colonial ocidental, colonial europeu, ocidental, também percebemos a cumplicidade dos governos ocidentais com Israel. e aqui não estou a falar só da ideia que é uma verdade que os colonizadores do passado não vão tomar uma posição tão forte contra os colonizadores do hoje, porque eu acho que os povos também no mundo têm muitas vezes uma outra visão, mas estou a falar dos interesses. O Estado de Israel foi estabelecido para servir os interesses imperialistas e continua a ser assim. Então, é importantíssimo perceber, para perceber a cumplicidade e também para perceber que uma dimensão importante no caminho pela libertação da Palestina é acabar com esta cumplicidade. tentamos porque sem a cumplicidade dos poderes dos maiores poderes do mundo o Estado de Israel não podia ter feito o que está a fazer. Então, esta é a parte de perceber. Só o prisma de colonialismo nós percebemos muito melhor o que está a acontecer na Palestina. E felizmente, só o prisma de colonialismo também percebemos muito melhor o que temos de fazer em relação à Palestina. e temos muitas experiências diferentes de colonialismo e eu diria que o exemplo da África do Sul é o mais adequado para olhar para o que está acontecendo na Palestina. E, neste sentido, apesar de tudo, eu acho que temos muito espaço para otimismo pensar que a descolonização da Palestina é uma coisa que pode ser feita. Na verdade, é quase simples. temos que fazer o que foi feito na África do Sul, acabar com a dominação de um grupo racial, religioso, sobre a população. Temos que aplicar o conceito simples de uma pessoa a um voto. Na verdade, o que está a acontecer na Palestina agora é um apartheid. Esta não é a minha ideia, mas vindo de lá é muito óbvio que temos aqui um poder, o governo israelita, que está a mandar num território completo com metade dos cidadãos com direitos e os outros não. E, neste sentido, temos que persistir nesta clareza de visão que estamos perante um projeto colonial de substituição. Um projeto colonial de substituição é diferente no sentido que o objetivo deste projeto é a aniquilação da Palestina, a aniquilação do povo palestiniano. E, de repente, todas as políticas israelitas fazem sentido. A limpeza étnica faz sentido, a separação entre a faixa de Gaza e a Cisjordânia faz sentido, a divisão do povo palestiniano entre cidadãos de Jerusalém, cidadãos de Cisjordânia e cidadãos de Gaza e não permitir a comunicação entre todos os palestinianos faz sentido, porque é assim que se acaba com a ideia da Palestina. Não só através do poder militar, que não permite esta comunicação, esta circulação, mas também através da narrativa. A narrativa que divide o povo palestiniano, que não se fala da Palestina. Infelizmente, esta narrativa, a propaganda sionista, é reproduzida pelos médias no mundo sem pensar ou com complicidade. Imaginam agora o RTP quando fala do genocídio em Gaza, fala de uma guerra entre Hamas e Israel. Não é guerra, mas nem é entre Hamas. A bandeira que aparece lá é a bandeira de Israel, é a bandeira de Hamas. Então, a Palestina não existe. Isto só para dizer que é mesmo a resistência persistir na análise do presente e das possibilidades do futuro no prisma do colonialismo. Porque é a única perspectiva que permite, na verdade, não cair na propaganda israelita, cujo principal objetivo é a aniquilação da Palestina na realidade através da limpeza étnica, mas também no discurso, na narrativa, na história, mas também é a única perspectiva que nos permite de imaginar o futuro diferente. E porquê que tenho que acabar agora? Se calhar vou só dizer, então, esta resistência, o povo palestino não está a resistir. Agora não vou vos falar da resistência na Palestina. Vocês, eu tenho certeza que vocês sabem disso, mas o que nós podemos fazer aqui e esta resistência é uma das coisas é a resistência no discurso, é a resistência na narrativa, o que pode ser feito através de pelo menos duas coisas. A primeira é recusar todos os mitos, todos os quadros da propaganda israelita que são feitos só para esconder o carácter colonial de Israel. Então, ter mais cuidado quando estamos a falar da Palestina para não reproduzir, para resistir estes mitos, estes quadros. Se tivéssemos tempo eu posso falar de alguns quadros particulares. Mas a ideia mais importante eu acho é desconstruir a falácia de complexidade. A falácia em que falamos das dificuldades que existem na Palestina para criar a impressão que não há nada para ser feito em relação ao que está acontecendo na Palestina. É muito complicado. O que vamos fazer com os colonatos? Como é que vamos trazer os dois povos a viverem juntos? O que... Então, complexidade atrás de complexidade para cair na apatia, para cair na falta de poder. Eu acho que temos que resistir isso e temos sempre que aceitar que a realidade é complexa porque todas as realidades são complexas. Mas há uma verdade simples. O que está a acontecer na Palestina é um projeto colonial de substituição que tem mais de 100 anos e que tem que acabar. Como todos os projetos coloniais, o projeto colonial sionista tem que acabar. E isto é pelo bom dos palestinianos e dos israelitas. temos que persistir na visão anticolonial para conseguir imaginar um futuro onde não só não há guerra mas onde há justiça onde finalmente também os judeus podem viver em paz e igualdade ao lado dos outros povos da região. Obrigada. 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 Muito obrigado à Dima. Foi umas palavras muito bonitas e acho que também terminou muito bem com a ideia de... Na verdade não terminou foi o discurso todo a desconstrução da narrativa e agora se calhar passava a palavra aqui ao Fábio com licença. Boa tarde a todas e a todos quero começar por cumprimentar todas e todos camaradas de Braga pela excelente organização do Fórum Socialismo por nos proporcionarem este debate cumprimentar o Zé Miguel pelo discurso encorajador que fez no início do Fórum Socialismo e por mostrar nestes curtos minutos de intervenção mostrar como a força da militância que ele representa em Portugal e no mundo inteiro faz parte do percurso que temos que fazer para a libertação da Palestina e como ele se intercruza creio que é mais esse o lado pelo qual eu devo falar com um projeto de reconstrução da própria esquerda europeia agradecer muito à Dima por ter disponibilizado a dinamizar esta esta conversa pelo trabalho académico que faz pela sua persistência pela sua resistência pela voz afirmativa que é nos movimentos social pela libertação da Palestina e também por força desse movimento se aliar e se entrecruzar com a resistência do dia a dia que nós temos que fazer para ganhar espaço para a esquerda e acho que é esse o desafio que eu vos queria aqui deixar procurando muito rapidamente alguns tópicos que eu acho que é importante nós termos sempre bem presentes quando olhamos para o que se passa na Palestina e que são relevantes para contribuirmos para a luta mais ampla pela sua libertação primeiro como a Dima já o sublinhou a história da Palestina e da luta do povo palestiniano é uma luta anticolonial e devemos assumi-lo sempre como tal isso é um fator novo esse consenso na esquerda na esquerda portuguesa ele é praticamente consensual na esquerda emancipatória não é na esquerda europeia nós vemos como no centro da Europa na Alemanha particularmente nos países de língua oficial alemã o quão difícil é falar sobre a Palestina mas há uma nota de esperança as novas gerações de militantes de esquerda radical não aceitam as mentiras sobre a Palestina e percebem perfeitamente como a luta contra o antissemitismo contra o supremacismo contra o nativismo que justificou a Shoah o holocausto a industrialização da morte se entrecruza diretamente com a luta pela libertação da Palestina que percebem que a síntese de que saiu da segunda guerra e que criou uma lei de ferro para nós esquerda emancipatória que é o nunca mais significa nunca mais para judeus nunca mais para muçulmanos nunca mais para ninguém ou seja a luta pela libertação da Palestina é uma luta pela vida coisa que os palestinianos afirmam sempre we teach life e é verdade enquanto respirar a Palestina respira a vida porque é essa a sua luta e isso intercruza-se com a luta mais ampla da esquerda contra todas as formas de ideologia da morte que é o que o fascismo representa não é por acaso que um dos lemas do fascismo espanhol é orgulhosamente viva a morte a necropolítica que é a política oficial do Estado de Israel e nós devemos dirigir-nos ao Estado de Israel mais do que aos seus governos de turno não há nada mais elucidativo para perceber isto do que falarem com um dito sionista de esquerda diverge muito pouco do Netanyahu segunda coisa que temos que ter bem presentes a Palestina tem poucos ou nenhuns aliados institucionais ou oficiais e não o tem na história toda da sua colonização a Palestina foi colonizada pelo Império Otomano foi colonizada pela Inglaterra e foi colonizada no pós-segunda guerra com o apoio de todas as potências mundiais incluindo a União Soviética o exército israelita não teria tido a capacidade bélica de repelir a resistência palestiniana e os seus aliados se o exército soviético não tivesse armado até aos dentes aliás foi a potência mundial que mais depressa forneceu armamento ao exército israelita Israel é um projeto colonial do consenso do pós-segunda guerra mundial é importante nós termos noção disso mas o delírio porque hoje podemos olhar para trás e ter essa crítica porque era um delírio racista o delírio é errado academicamente não se trata de um delírio havia uma visão racista xenófoba e islamofóbica da própria direção do partido comunista da União Soviética que achava que a promoção da colonização de Israel iria promover mais força às suas relações externas ou seja que seria possível integrar uma palestina colonizada por Israel no bloco de leste por isso o projeto da colonização da Palestina atravessa a história da dominação imperial toda por isso desse ponto de vista toda a ação do Estado israelita deve ser vista à luz de um projeto colonial toda a ação diplomática toda a ação política toda a narrativa é a ação de um Estado colonial e é por isso que a sua diplomacia é tão ativa reparem Portugal é um pequeno país na ordem internacional mesmo assim a diplomacia israelita desdobra-se em ações para se legitimar junto de todas as instituições em Portugal instituições no sentido amplo Israel contacta todos os movimentos LGBT por mais pequenos grupos militantes que sejam contacta todas as organizações feministas climáticas contacta todos os grupos conservadores todas as faculdades todas as juntas de freguesia Israel quer parcerias com tudo porque é um projeto colonial sabe que a sua legitimidade é frágil e sobretudo sabe que é frágil à luz das ideias e das expectativas que as sociedades em que nós nos inserimos têm sobre elas próprias que é diferente de uma coisa é a forma como nós vemos e projetamos as regras da sociedade outra coisa e do Estado e dos funcionamentos do suposto Estado de Direito e do Direito Internacional outra coisa é como o Direito funciona de facto isto queria-vos dizer de forma muito sucinta Israel desdobra-se permanentemente em ações diplomáticas porque todo o projeto colonial por mais forte e armado que ele seja Israel é como foram todas as pressões imperiais de dominação no mundo inteiro é um poder fraco porque depende do domínio colonial depende de um projeto de substituição de colonização de destruição a sua legitimidade é pela violência permanente o que não quer dizer que ele não seja não se expresse de forma particularmente forte mas a sua legitimidade é fraca o que é diferente e é isso que nós precisamos de problematizar e é difícil responder o que é que acontecerá à Ordem Internacional que está em mudança no fim do balanço a forma como tratou Gaza ficou aos olhos do mundo inteiro isto tem muita força no sul global e nós no norte global particularmente em Portugal porque as vozes do sul global têm pouca expressão no espaço mediático português mas a forma como mesmo em alguns países europeus mas sobretudo fora do campo da Europa a ordem que o norte global promove está a ser posta em causa no seguimento do genocídio em Gaza é brutal achar que se expõe ao mundo a hipocrisia da inexistência de facto do direito internacional não tem nenhuma consequência é errado e vai ter porque hoje está à vista do mundo inteiro que a Ordem Internacional do pós-segundo da guerra existe na prática para legitimar a dominação das potências ocidentais e isso tem um peso gigantesco e isso não vai sair de graça achar que se pode legitimar continuamente um genocídio que todo o mundo vê com as maiores mentiras e barbaridades muitos daqui terão vista a intervenção da Helena Ferro Gouveia eu aconselho que a vejam Helena Ferro Gouveia é uma propagandista da ordem dominante em Portugal explicou porque é que é legítimo matar crianças em Gaza e vale a pena ver pela frieza para ver o que nós estamos a tratar intervenções destas vocês encontram na imprensa francesa alemã etc recuem uns séculos e encontram outros intervenientes a explicar porque é que era legítimo matar judeus ou propagandistas russos agora se quiserem porque é que é legítimo matar ucranianos ou indonésios vocês recordarem o que era legítimo matar timorenses a ideologia da morte por isso isso obriga-nos a outra lente Israel não é uma democracia a Dima costuma dizer não há democracias no Médio Oriente Israel não é de todo uma democracia uma democracia um não coloniza dois uma democracia não há apartheid e mesmo para os colonos há cada vez menos democracia porque um projeto colonial mais tarde ou mais cedo reflete a violência colonial que provoca aos colonizados aos seus autóctones e é isso que está a acontecer em Israel em Portugal há pouca tradução do caos em que Israel se encontra mas vale a pena atravessar a passar algum tempo ver a imprensa mesmo de direita israelita e vejam o que é que se está a passar há uma greve geral convocada para Israel porque a sociedade israelita reconhece que Netanyahu não quer parar a guerra isto tudo à margem diga-se passagem dos direitos dos palestinianos porque é nesses termos que é feito o debate em Israel que é ok temos aqui um consenso avassalador que não queremos saber dos palestinianos mas queremos os reféns de volta portanto para ter os reféns de volta temos que chegar a acordo com a Amaz Netanyahu deve parar com as suas reivindicações delirantes que são apresentadas para que não sejam aceitos estamos a falar não quero entrar em detalhes mas sobretudo na manutenção do exército na fronteira entre a Palestina e o Egito e a direita que está na oposição enfim a oposição a Netanyahu reconhece abertamente que esta medida existe para impedir que haja um cessar-fogo porque Netanyahu não quer um cessar-fogo e os aliados ainda mais à direita de Netanyahu não querem um cessar-fogo querem o caos para quê? para acelerar a ocupação da Cisjordânia coisa que também é consensual já agora no Parlamento no Parlamento israelita ao mesmo tempo Israel atravessa uma crise económica profundíssima Israel não é um Estado viável só é porque recebe um financiamento que mais nenhum Estado noutro ponto do mundo recebe em proporção dos Estados Unidos da América e até para isso nota que é um projeto colonial tem coisas simbólicas como Netanyahu ter sido o líder o líder estrangeiro que mais vezes discursou no Congresso dos Estados Unidos e é recebido com mais força e entusiasmo que muitos dos seus chefes de Estado acho que lhe bateram 58 vezes palmas em 50 minutos é uma coisa que nós nos lembramos das piadas caricaturais sobre a Roménia e do Tchaucês com que os deputados não sabiam quando é que haveriam para bater palmas tal é o entusiasmo com o apoio dos Estados Unidos das suas elites do consenso de fé que há pela manutenção do colonialismo israelita que é hoje em dia um projeto de dominação dos Estados Unidos do Médio Oriente por último como a Dima disse olhando este prisma pode não haver muitos fatores de esperança porque a resistência palestiniana é a reinvenção permanente do desespero e a transformação da desesperança em caminhos imaginários de saída a ideia absolutamente otimista que eu subscrevo que é de uma palestina descolonizada é um ato de resistência o convite que nós devemos permanentemente começar a fazer nós próprios e contaminar a gente à nossa volta é de vencer a depressão perante o horror da guerra da desproporção de forças da narrativa e da mentira dominante ver a imprensa portuguesa para quem se informa sobre a palestina pode ser rapidamente um fator para deixar de ver televisão porque a mentira é permanente salvo algumas exceções a grande ironia foi o carro da RTP contra o qual dispararam ia lá dentro um jornalista que é um ferranho sionista que justifica ao detalhe toda a ação militar israelita azar entrou com o carro da RTP em genino e levou com tiros do exército israelita porque o sistema de repressiva israelita sionista está de tal forma automatizado que qualquer forma de informação é uma ameaça portanto mesmo quando vai um aliado lá dentro pode haver tiros foi o que aconteceu mas voltando para acabar mesmo o caminho pela libertação da palestina é o caminho que nós fazemos de solidariedade por um lado obriga-nos a recorrer às ferramentas da história garantir que nós não caímos em depressão que a nossa militância tem esse oxigênio porque se nós olharmos para o que era o continente africano asiático da América Latina no início do século XX dificilmente acharíamos que seria possível os processos de libertação de emancipação que se lhe seguiram portanto o caminho pela libertação da palestina é também um caminho de otimismo sem qualquer não quero entrar num discurso florido que abdica das condições materiais de sofrimento e não quer dizer que os próximos tempos não possam ser piores e posso dizê-lo que nós não assistamos à desterritorialização completa da palestina porque podemos assistir a isso o que não quer dizer que a desterritorialização completa da palestina signifique o fim da palestina por último é este o ponto que eu queria mesmo ressalvar o caminho para a libertação da palestina o ativismo pela palestina é também o caminho para a reconstrução da esquerda ocidental a esquerda ocidental encontra-se uma crise profundíssima com novas gerações contaminadas pelas ideias da direita pelo liberalismo radical pelo supremacismo pelo nativismo isto não é um discurso de quem está a caminhar para os 40 e afastar-se dos 18 isso é uma coisa transversal expressa-se nas mais diversas idades mas há novas gerações nós vemos isso em Portugal onde a violência machista é um fator de criação de identidade e pior do que isso nós vemos em países centrais da Europa uma certa esquerda a ceder ao nativismo e ao supremacismo o caminho o facto da palestina ser um fator de construção de identidade da esquerda transformadora serve de barragem ao nativismo ao supremacismo ao individualismo cria formas de encontro de militância de esperança de solidariedade de aprender a entrecruzar os vários sujeitos e classes subalternizadas no capitalismo tardio e isso terá eu insino naquela corrente pensamento que acha que da mesma forma que noutras gerações anteriores a esquerda se reconstruiu nos movimentos de resistência à austeridade como nós desbloco nos construímos nos movimentos do alter globalismo e uma geração de novos partidos de esquerda surgiram daí como no passado com o Vietnãm com os movimentos estudantis movimentos climáticos etc nós venceremos esta corrente de direita radical que ocupa o norte global e ocupa o nosso imaginário muito com o caminho de solidariedade construção de movimento e pela consciência que a Palestina desperta o que é que isto quer dizer e com isto concluo que esta ordem mundial não nos serve que a forma como esta ordem mundial se expressa se exprimos os nossos países não nos serve de todo nós não queremos viver num mundo em que seja possível os nossos governos justificarem a matança de gente inocente pelo simples facto de serem palestinianos ou pelo simples facto de não serem brancos não queremos viver nesse mundo segundo não aceitamos nem por um segundo que nos digam por nós fazemos parte do movimento progressista feminista LGBT climático que nos possam dizer que para alguma dessas razões nós devemos apoiar um projeto colonial que pertençamente nos é mais próximo do que a causa da libertação da Palestina e por último nós não aceitaremos nunca e isso gera uma geração de viver num mundo onde nós não cuidamos uns dos outros onde nós não nos organizamos onde nós não fazemos frente ao poder portanto com esta última frase concluo que é que o discurso de abertura do Zé Miguel é para mim é para nós um fator de grande esperança que mostra onde não existia nada onde não existia movimento estudantil onde não havia articulação há gente que se conhece que ocupa a faculdade que ocupa que obriga os professores a tomarem posição e que daí nasce uma nova geração de lutadores e de lutadoras sociais e isto é muito mais do que a alegoria do efeito mariposa isto é a consciência de uma geração que ajudará a renovar gerações de lutadores sociais na esquerda eu que tenho parte da minha família no mundo germânico enche-me de um orgulho enorme que vocês não imaginam que é ver jovens de 15, 16, 17 anos a exibirem bandeiras palestinianas que são proibidas e são duramente reprimidos e exibem cartazes Queers for Palestine e destragam os almoços e os jantares lá de casa porque não aceitam que a sua geração viva num mundo onde se possa justificar por que razão for que se mate gente inocente na Palestina Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Fabian e agora neste momento se calhar abrimos espaço para intervenções do público acho que teremos todos muito interessados aquela pessoa levantou para a mão primeiro eu tinha duas perguntas a propósito do que vocês falaram a primeira tem a ver com a criação do Estado de Israel quando a criação do Estado de Israel e o Fabian estava a dizer isso a União Soviética deu o seu avalo à criação do Estado de Israel e ficou até feliz com a perspectiva de poder exportar os seus judeus e aliás já tinha sido um problema por exemplo quando foi a assinatura do pacto Ribbentrop-Molotov que o próprio ministro dos negócios estrangeiros da União Soviética foi trocado porque ele antes era um judeu foi trocado mesmo por causa desse antissemitismo que existia muito na União Soviética entre comunistas e existiam muitos pogromos de judeus na União Soviética e a minha pergunta era esta foi a reação da União Soviética à criação do Estado de Israel e a minha pergunta era como é que outros partidos se vocês sabem como é que outros partidos comunistas que não estavam no poder ou que estavam no poder em outros sítios reagiram-se diferentes correntes dentro do movimento comunista reagiram de diferentes formas porque hoje em dia acho que em muitos países do mundo à exceção do mundo germânico há um apoio à Palestina entre o movimento comunista socialista progressista mas não sei se na altura devido à posição de Moscou se seria essa ou se já havia alguma discórdia no seio do movimento comunista na altura e a segunda pergunta que eu tinha tem a ver com um bocado com o processo de racialização à volta da questão da Palestina porque há claramente uma questão islamofóbica relacionada com com a ideia de que as vidas das pessoas árabes são dispensáveis e também com aquela ideia que a Dima disse eu acho muito interessante o é complexo eles estão sempre em guerra uma ideia que se pinta de uma região do mundo que não há nada a fazer que está sempre em guerra mas ao mesmo tempo gostava de vos ouvir sobre isso porque há uma questão sobre a qual eu penso muito os judeus foram durante séculos e séculos alvos de processos de racialização hoje em dia muitas vezes são considerados brancos pelo menos os judeus há sequer nazis mas durante muito tempo foram e há por exemplo partidos de extrema direita como a Reconqueta em França que contrariamente à Frente Nacional é um partido que também é antissemita e a própria Frente Nacional já foi e gostava de ouvir sobre este processo de racialização e de desracialização que o Estado de Israel operou um bocadinho sobre sobre a forma como nós pensamos os judeus na Europa e é isso obrigada Obrigado serei breve em primeiro lugar quero agradecer-vos e felicitar-vos pelas vossas intervenções que foram muito complementares e lúcidas e esperançosas simultaneamente lúcidas e ao mesmo tempo esperançosas e animadoras da luta que temos pela frente queria pedir-vos que falassem um pouco da questão da reivindicação da dinâmica da articulação entre as reivindicações da solução de um Estado e de dois Estados sendo certo que aquilo que decorre logicamente e politicamente do reconhecimento da situação da Palestina como uma situação colonial é obviamente a solução de um Estado um Estado democrático descolonizado do Jordão até ao mar em que cada cidadão e cidadã corresponde um voto e em que existe o resto das características de um Estado democrático tal como na África do Sul não foi preciso mudar de fronteiras dito isto a solução de dois Estados hoje em dia perante quando nos deixamos eventualmente tomar por algum pessimismo maior até nos parece ter virtudes porque de alguma forma assegura o primado de um mínimo de respeito pelo direito internacional num contexto em que esse respeito pelo direito internacional está praticamente inexistente e em que nós vemos virtudes em exigir que os Estados europeus reconheçam também o Estado palestino por isso eu acho que haverá aqui uma dinâmica na articulação entre estas reivindicações que não sei se será sequencial se poderá ser vista do ponto de vista mais estratégico e gostava de ouvir-vos sobre isso como é que pensam que devemos fazer incidir o nosso enfoque do ponto de vista discursivo e sobretudo quem está envolvido nas dinâmicas da luta onde é que pensam que devemos fazer incidir o nosso foco obrigado também tem alguma coisa a ver com o que o Alexandre disse para já manifesta a minha surpresa que não sabia nada de cadera esta questão da União Soviética do tempo porque de facto acho que parei um bocado no tempo ou seja houve a altura do Arafat em que a esquerda e a União Soviética acho que defendia a posição para a palestiniana e devo confessar lamentavelmente só recentemente voltei a embrunhar-me digamos assim nesta questão palestiniana até através de um não palestiniano do Ilan Papi dos 10 mitos sobre Israel mas onde eu aprendi muito sobre esta questão que teve a falar do sionismo embora eu seja de história da área de história mas pronto do sionismo desse projeto que já falou colonial inglês e que tem muito a ver com o anti-judaísmo não estou a usar anti-semitismo porque não uso esse termo porque semitas são os palestinianos são os árvores portanto o anti-judaísmo europeu ajudou esse projeto agora a minha questão também prende-se um pouco com isto e esta semana também por um não palestiniano pelo Soeiro li aquele artigo que ele escreveu no Expresso e também verifiquei que a minha cabeça também tinha parado um bocado muita coisa não sabia porque ele veio-me falar um artigo que ele escreveu agora por causa dos sociólogos do encontro da diferença entre o colonialismo israelita e da África do Sul pronto eu lembrei-me porque falou nisso porque o colonialismo da África israelita é de extermínio enquanto o da África do Sul foi de exploração da mão de obra pronto foi uma coisa que me despertou que me ficou cá dentro porque isso dificulta tudo pronto terminando o projeto ideal se nós pensássemos em abstrato é uma pessoa a um voto é um país para todos embora a legitimidade do Israel seja o que seja mas pronto vamos pensar nisso mas na verdade com o colonialismo de extermínio e há uma coisa que é imediata ou seja pronto para terminar o que eu quero dizer é assim há um plano pode haver uma estratégia política mas há uma coisa que é imediata que é o safogo porque tem que acabar e tem que haver ajuda não é? portanto não pode continuar a situação mas como projeto político como é que se faz essa transição que é muito mais difícil que na África do Sul de um colonialismo de extermínio racista supremacista etc como já foi falado para uma igualdade digamos assim com toda a educação que a gente sabe que é conhecida dos jovens israelitas desculpem só uma coisa que eu estava a falar uma coisa que me lembrei também recentemente houve uma pessoa com quem eu estava a conversar que me dizia assim ah mas nem percebo então mas o socialismo os kibbutos há uns anos havia uma admiração tão grande pronto isto não vou estender mais nada mas ainda há pessoas que funcionam da esquerda funcionam nesse mito do socialismo e dos kibbutos etc obrigada vocês deram-nos uma longuíssima ordem de trabalho eu vou responder de forma muito sucinta porque estava para falarmos a tarde toda vamos começar pela União Soviética os kibbutos os partidos comunistas então no pós-segunda guerra o movimento sionista percebe que é a melhor altura para tornar a criação do Estado de Israel uma realidade e aliás até ataca posições do Império Britânico para acelerar todo esse processo mas vamos para a parte da esquerda que é a parte que menos gente conhece porque é uma história que muita gente não gosta de contar mesmo no campo da esquerda radical fora do espaço soviético por isso agradeço muito a pergunta da Leonor os partidos comunistas da Orla Soviética no Ocidente apoiaram a criação do Estado de Israel sem nenhuma hesitação apoiaram as resoluções das Nações Unidas que criou uma diferenciação aliás muita gente está em isso porque é que existe uma agência especial para os refugiados da Palestina porque Israel fez todo o lobby possível e mais algum para que a agência da ONU para os refugiados não tratasse os palestinianos como no passado tratou outros refugiados nomeadamente os refugiados todos decorrentes da Segunda Guerra Mundial por isso é que existe uma agência especial que é permanentemente atacada por Israel para perder legitimidade e toda essa ordem é criada com o apoio do dito espaço socialista o chamado movimento terceiro mundista e os partidos comunistas que se inserem na dinâmica do pan-arabismo e de seus aliados divergem ao som dos que descolam mais depressa isto não para entrar em muitos detalhes depois vou pedir à Dima para vos contar uma história muito rápida que é interessante sobre a divergência entre os partidos comunistas em Israel e na Palestina porque há duas posições há um que segue cegamente a orientação soviética e outro que desde o início acompanha a luta da libertação da Palestina e se a Dima quiser entrar em mais detalhes agora eu faço o spoiler a Dima vem de um contexto político familiar dos refugiados da esquerda comunista que se fixou na Argélia e que faz parte desse percurso militante que é deveras interessante não entrarei nos detalhes todos para chegarmos até o Arafat mas a União Soviética porque ficava aqui meia hora só para explicar todos os detalhes mas a União Soviética percebe que se enganou redondamente e realinha pelo apoio logístico hipócrita aos países que saliam mais tardiamente à causa palestiniana sobretudo para manter a sua influência junto do Egito na Séria junto da Síria e do Assad junto enfim todo o movimento panárabe com o qual a União Soviética depois se tenta realinhar Kibbutz e Esquerda Radical a história também não é bonita há uma pessoa que nós gostamos de seguir que nos inspira porque abre espaço à militância que é o Bernie Sanders o jovem Bernie Sanders fez parte do movimento Esquerda Radical ligado ao movimento estudantil que foi para Kibbutz para ocupar terra palestiniana Os Kibbutz foram projetos que entusiasmaram movimentos anarquistas e de Esquerda Radical à Esquerda do espaço soviético em todo o Norte Global não aceitavam no entanto palestinianos Os Kibbutz não havia espaço para palestinianos mas havia fricos de classe média de Esquerda Radical que queriam construir o socialismo uma perspectiva completamente islamofóbica e racista Eu conto-vos a história do Bernie Sanders porque é a melhor forma de fazer uma síntese por isso a luta pela libertação da Palestina é uma luta permanente contra o seu isolamento Recordemos mesmo no pique das tensões em que a relação de forças não era tão desigual do ponto de vista de Estados a Jordânia tentou permanentemente garantir que houvesse uma solução para a colonia em relação ao projeto colonial da Palestina que lhe garantisse a ocupação da Cisjordânia por exemplo Isto é a história não tem muitos episódios felizes Eleonor aludiu à questão da União Soviética do antissemitismo sim A União Soviética também sobretudo no período do Stalinismo também debatia muito o que chamou a sua questão judaica das histórias mais tristes todas foram as brigadas de judeus soviéticos quando regressados à União Soviética foram perseguidos pelo regime e depois de terem muitos deles enfrentado os campos de concentração enfrentaram os gulags e não é nenhum nem outro foram centenas de lutadores gente povo comum que luteve na frente de guerra que teve que sobreviveu a Auschwitz que sobreviveu o extermínio e depois enfrentou o GULAG e sim como a Leonor disse para o Politburo do Partido Comunista da União Soviética o ideal porque havia uma grande desconfiança em relação aos judeus por várias razões por antissemitismo primário certamente dois porque muitos destes setores eram letrados liam tinham tido influência ocidental ou seja as prisões a história da resistência palestina também é isto mas é de toda a gente todos os presos políticos politizam-se nas prisões porque cria essas contradições porque junta ativistas políticos ativistas políticos como nós discutem política quando uma pessoa está presa tem mais tempo para resolver os problemas do mundo sobretudo para manter a sua saúde mental então vai discutindo vai-se politizando etc e muitos destes grupos de judeus e de comunistas que conheceram o cárcere nazi são perseguidos depois quando regressam à União Soviética porque têm contacto com outras realidades e os judeus particularmente portanto sim a ideia era mandá-los para Israel aliás ainda hoje é assim em parte há uma influente comunidade russa em Israel que é não é tão que também tem o processo da escanização vou tentar ser um bocadinho mais pedagógico para não entrar em palavreado muito técnico para quem segue estes assuntos há muito tempo os judeus asquenados são os judeus do centro da Europa não são o caso dos judeus da Península Ibérica são os sefarditas e não são certamente o caso dos judeus com percurso africano que são negros e que são os piores tratados têm mais dificuldade de ter acesso à cidadania israelita apesar de estar há uma lei com força constitucional que garante que a todos os judeus é atribuída à cidadania israelita mas os judeus negros têm mais dificuldade de aceder à cidadania israelita são colocados nas posições mais mortíferas do exército israelita nomeadamente na fronteira com o Líbano e pior do que isto as mulheres enfrentaram esterilização forçada em massa por último sobre a questão nós temos na extrema direita duas, três frases e deixa o estado dos estados para a Dima a extrema direita europeia passa de uma plataforma reencontra-se reinventa o antissemitismo através da islamofobia qualquer ativista pela causa palestina qualquer ativista de esquerda já se deve ter deparado com a circunstância de ser atacado por posições antirracistas com pessoas que exibem a bandeira de Israel no Twitter ou coisas assim do género ou seja a defesa do projeto colonial israelita é hoje um fator de unidade da extrema direita e isso nota-se ou seja não há um único partido da extrema direita europeia com influência de máximo mesmo que tenha um percurso mesmo que seja uma decorrência direta dos partidos derrotados dos Estados da Segunda Guerra Mundial os franceses como tu lhe disse Leonor que vem de uma plataforma abertamente antissemita o Le Pen pai ainda hoje faz piadas antissemitas e a mãe a mãe desculpem lá a filha é uma defensora acérrima do Estado de Israel e da Justiça ou até a AFD que é a herança direta dos nazis defende o Estado de Israel ou seja isto é porque a questão é a força da ideologia Israel é um projeto colonial supremacista e sim tendencialmente branco apesar de isto ter várias camadas de complexidade vais-me perdoar aqui porque os asquenazes tendo enfrentado um processo de racialização os judeus do centro da Europa hoje são tendencialmente percepcionados como sendo brancos ou seja há os processos de racialização têm várias camadas de complexidade não quer dizer que um judeu asquenazes não seja vítima de racismo nada disso mas são tratados como sendo pela extrema direita como sendo dos dos nossos é disso se calhar vou começar por dizer que tu estás muito longe da falácia de complexidade porque sabes como concluir e como dizer que temos que tomar uma posição então o problema da falácia de complexidade é de referir todas as complexidades para evitar assumir uma posição e eu tenho certeza que aqui isto não é um risco aqui na sala mas lá fora sim é um risco de cair de cair na complexidade basicamente eu sou académica é a doença dos académicos saber que há um mundo muito complexo há sempre mais complexidade e não há maneira de decidir o que fazer mas aqui eu tenho certeza que isto não é o ponto só que vou agora falar um pouco da complexidade quando falar de um estado dois estados uma coisa é simples acho que dois estados não fazem sentido a solução dois estados para mim foi desde o início uma maneira de desviar a atenção do projeto colonial que está em curso dividir a terra esta terra é tão pequena não dá para dividir não só decidir que vamos dividir a terra mas depois todas as políticas não são para respeitar a divisão são para para roubar mais terra então para mim desde o início a solução de dois estados não fazia sentido mas e queria dizer que como palestiniana eu acho que também como ativista em geral não temos que aceitar os limites do presente quando imaginar o futuro então temos que imaginar um futuro onde podemos ter um estado igual para toda a gente se calhar é difícil imaginar isto agora mas temos que persistir no poder da imaginação e no entretanto trabalhar para os passos para chegar lá e aqui acho que as reivindicações podemos neste sentido e só a favor não só a favor eu acho que todos os governos que reconheçam o estado de Israel devem também reconhecer o estado da Palestina isto é um passo intermédio isto é um princípio de igualdade por coerência política por qualquer coisa então um estado que reconhece o estado de Israel tem um compromisso com a solução dos estados e este compromisso não é completo sem também reconhecer o estado da Palestina então para mim como ativista não tenho nenhum problema apelar pelo reconhecimento do estado da Palestina dentro da visão de dois estados e ao mesmo tempo trabalhar para chegar a um futuro onde há só um estado acho que como ativistas temos que permanecer nesta determinação temos que imaginar um mundo diferente dois estados não vão restaurar a justiça naquela terra não vou começar a falar da minha família porque não vou acabar mas eu venho de uma família de refugiados o meu avô foi enterrado no campo de refugiado isto não é justo e não dá para proibir pessoas para voltarem às casas delas às terras delas temos que aceitar se calhar uma solução intermédia de dois estados para chegar ao futuro de justiça de futuro de um estado mas mesmo quando estamos a apelar pelo reconhecimento do estado da Palestina não podemos perder a visão de que não é isto que nós queremos e acho que nós temos que ter a força de distinguir entre a diplomacia e a política que fazemos e os sonhos que temos para o mundo e temos que trabalhar para os dois no mesmo tempo e acho que infelizmente agora chegar diretamente a um estado um pouco difícil esta é a complexidade mas não é para abandonar o sonho de um estado porque é a única solução justa é a descolonização é a igualdade para toda a gente a importância de manter o sonho de manter a imaginação não é só para nós como seres humanos mas é importante também para a política é importante pensar que queremos um futuro e vamos fazer todos os passos vamos tomar todos os passos para chegar lá um passo importante é a responsabilização de Israel pelos crimes que está a cometer agora um passo importante eu falei da descolonização pelo menos agora no discurso na narrativa no sonho na visão temos também que fazer esta visão à base da solidariedade internacional apesar do grande pesadelo em que estamos para mim os últimos meses têm sido tenho visto tenho recebido um conforto da solidariedade internacional que nunca recebi antes ver jovens em todo o mundo a gritar desde o rio até o mar para mim é fonte de conforto de otimismo de esperança que nunca tinha antes deste pesadelo e temos que persistir nisso temos que manter esta visão viva e perceber as complicações que estão no caminho uma delas é exatamente esta coisa de dois estados e jogar o jogo político que 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 está em que estamos jogo no sentido muito positivo porque acho que é isso que se faz abundância no mundo acho que é importante pensar quais são as ações políticas que vamos nos levar ao sonho de descolonização e um delas é juntar a campanha de boicote de sanções e desinvestimento do Estado de Israel isto é um passo necessário agora eu acho que é exatamente essa altura para começar a pressionar em todo o lado para a campanha do BDS para isolar Israel para acabar com a impunidade israelita e a complicidade do resto do mundo com o Estado de Israel em termos de reivindicações acho que temos que ter mais imaginação e aceitar as complicações sem perder a clareza da divisão claro que apesar de ser o modelo mais próximo à colonização sionista o modelo da África do Sul é diferente exatamente porque não foi o extermínio foi a exploração mas os tempos mudaram e Israel aprendeu muito do modelo do que aconteceu com a África do Sul particularmente aprendeu muito da campanha do BDS é por isso que por exemplo temos que inventar novas maneiras de fazer o BDS mas a ideia de boicotar isolar o Estado de Israel para para que o mundo possa contribuir à libertação da Palestina é importante como já disse a libertação da Palestina vai acontecer através da resistência palestiniana é nós os palestinianos que vamos libertar a Palestina mas o mundo está cúmplice com o Estado de Israel e isto tem que acabar então o que o resto do mundo pode fazer é de acabar com a cumplicidade para nos dar mais espaço para nos ajudar para seguir conosco neste caminho da libertação acho que se calhar vou acabar só por citar a Angela Davis uma das frases que gosto e gosto e penso nesta frase todos os dias é importante acreditar que nós possamos mudar o mundo radicamente como que se fosse possível mudar o mundo radicamente e nós temos que fazer isso todos os dias temos que perceber as limitações da política as limitações do momento mas nunca podemos abdicar do sonho de um mundo diferente um mundo onde toda a gente é igual um mundo de dignidade e nós vamos contribuir a isso por manter esta visão viva por manter a determinação que nós vamos fazer isso acontecer outra vez eu quero agradecer muito aqui ao Fábio e à Dima por terem estado presentes nesta conversa e agradecer também às pessoas do público que intervieram e pronto está aqui a Dima a dizer-me que temos aqui autoculantes para quem quiser usufruir deles e se calhar encerramos agora esta sessão porque daqui a 15 minutos vamos ter a sessão de encerramento com a Mariana Mortágua por favor até já